Eu fumo num baseado, ela toda doida Deita na suíte, logo vem de boca Chama os DJs, porque ela quer pá Chama as chamas, amiguinha, porque ela quer pá Rá, rá, hoje ela vai me dar Rá, rá, hoje ela vai quicar Rá, rá, Jack Daniels vai tomar Rá, rá, e na Bronx vai colar Ô louco, igual só Eu fumo num baseado, ela toda doida Deita na suíte, logo vem de boca Chama os DJs, porque ela quer pá Chama as chamas, amiguinha, porque ela quer pá Rá, rá, hoje ela vai me dar Rá, rá, hoje ela vai quicar Rá, rá, Jack Daniels vai tomar Rá, rá, e na Bronx vai colar Ô louco, igual só Eu fumo num baseado, ela toda doida Deita na suíte, logo vem de boca Chama os DJs, porque ela quer pá Chama as chamas, amiguinha, porque ela quer pá Ô louco, igual só